E já estamos de volta com Temperando Papo, gente, pra matar a nossa saudade. Uma semana sem vir no programa Temperando Papo, Ana Vittar pra falar sobre a nossa agenda cultural. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ari. Nos deixou com saudade. Obrigada, é que eu peguei uma virose, gente, e fui parar no hospital, mas é coisa normal. Melhorou? Ah, tô ótima, uma tossinha básica, mas eu estou muito bem. Obrigada pelo carinho, obrigada, muito bom estar aqui novamente. Imagina, Ana, a gente que agradece. E ela, gente, trouxe, olha só, coisas sensacionais pra gente fazer, desde mostras até teatro. Vamos começar com este teatro que já vai pros seus 50 anos, né, Ana? 50 anos de mudança de hábito. Quem que não se lembra da nossa UPE? Ai, perfeito. Ela passou muitas vezes na sessão da tarde, eu me diverti muito, né, até outro dia acabou de passar. Então, gente, estreou dia 5 de 3 agora. Mudança de hábito, esse teatro maravilhoso, esse musical, que foi recorde de bilheteria no mundo inteiro. Na primeira semana na Inglaterra, ela já bateu recorde. Porque a gente assistiu bastante e foi realmente um filme muito bacana, né? Teve até o número 2, teve a segunda versão, a segunda parte, etc. Bom, na versão brasileira, gente, é a mesma história. Olha, a cantora que presencia um crime, ela vai parar num convento pra se esconder dos crimes, né, das cenas de crime, de tudo que ela viu, porque acho que ela era namorada de um deles, etc. Ela vai parar nesse convento e ela fica meio que sem saber o que fazer, porque a madre superiora coloca um regime praticamente militar em cima dela. E ela não era nada daquilo, né? Aliás, é uma freira, né? Ela não era uma freira, nada disso. Não, não. Ela não correspondia a nada, exatamente nada das outras freiras, né? Era outro perfil. Outro papo, nada a ver com as freiras. Bom, ela, com a voz dela e com o perfil musical dela muito bom, ela começa a ajudar o coral do convento. Só que nesse meio tempo acontece muita coisa e ela acaba sendo descoberta. Muito bom, já está com recorde de bilheteria também. Você sabe que aqui em São Paulo você tem que comprar o ingresso um pouquinho antes. Teatro Renault. Brigadeiro Luiz Antônio, 411. Ticketsforfun.com.br ou nas próprias bilheterias do teatro. Então você vá um pouquinho antes e adquira o seu ingresso, porque vale a pena você dar uma sentadinha e curtir um belo musical. Perfeito, ótima sugestão. A gente não para por aí também, não. Tem uma amostra sensacional que aproveita da sustentabilidade do nosso país. E não é feito por brasileiro, não, né? É o inglês. Não, o inglês. Simon Linniton. Simon Linniton saiu pelas ruas de São Paulo, gente, e começou a catar tudo o que via pela frente. Não é lixo. Veja bem. Objetos e algumas coisas que ele achava pela rua, que já não serviam mais, estavam quebrados. Ou a pessoa mesmo perdia. Descartou, né? Descartou e jogou fora. E aproveita. Bom, o que que ele fez? Ele fez obras de artes que são maravilhosas, inusitadas, são bonitas de ver, enche os olhos e principalmente a criatividade dele foi muito boa e a sustentabilidade. O que que ele quis mostrar com essa obra de arte, com essa amostra que ele está expondo agora? Que a gente pode ver beleza até numa coisa que você vai jogar fora. Sim, a gente aproveita, reaproveita os objetos. De repente a gente dá nova forma, a gente faz isso com pratos, com objetos que a gente tem em casa. E se você ver o colorido, que eu dei uma olhadinha na internet, eu consegui ver algumas obras dele. Ele tem um colorido tão bonito, gente. Eu peguei uma obra que tinha amarelo e vermelho, cores chamativas, mas ele acabou colocando os materiais com amarelo e vermelho. Vale a pena vocês darem uma olhada, como eu sempre falo, né? É grátis. Essa aqui vocês gostaram, né? Tudo grátis. Essa é Catraca Livre, como eu falo. Galeria Hema Thomas, que fica na rua Estados Unidos, 2205, tá? Qual o horário? O horário, de terça a sábado, só que de terça a sexta, o horário é das 11h às 19h e de sábado, das 11h às 17h. Fecha de segunda e domingo. Ok, gente, até 28h do 3 também, ok? Então aproveitem, já coloca aí na sua agenda cultural pra você ir com a sua família, mas tem mais. Tem exposição de grafite aqui em São Paulo e olha, vale a pena ir porque tem artistas sensacionais, não é? Nós já temos uma exposição grande de grafite na própria 23 de maio, que ela foi repleta agora de grafite por vários artistas, tá maravilhoso. Naquele arco também, que a gente quando acaba vai pegar um arco que tem... Eu cheguei a passar, eles estavam se preparando pra pintar. Traz vida, São Paulo, né? Traz vida, traz colorido e não deixa a cidade tão... E não é pichação, né? Justamente. Mas você sabe que os grafiteiros eram chamados de pichadores de primeiro, né? O próprio Cobra deu uma entrevista e falou que ele foi chamado de louco, maluco, vagabundo e pichador. Ah, mas eu gosto da arte do grafite, né? Eu admiro demais. Agora, pichação, eu acho que a cidade fica muito feia. A cidade já tá feia, gente, vamos deixá-la mais bonita. Vocês conhecem a loja da Chili Beans lá na Oscar Freire. Pois então, ela deu a chance de alguns bons grafiteiros irem e mostrar o seu trabalho através dessa amostra, que vai até o final de março. O que que acontece? Vai desde a entrada até ao fundo da galeria. E eu destaco alguns, como o Binho Ribeiro, tem o Ricardo Acaene. E essa menina, a Tica, ela tem um grafite que é bem feminino, mostra a parte grafiteira dela, mas uma parte feminina. Por quê? Os personagens dela são sempre de olhos grandes, apesar de serem tristes, mas todo mundo quando olha fala, ah, esse daí é o personagem da Tica. Sim, porque eles têm lágrimas. Sem lágrimas, tem os olhos bem assim, grandes e tristes. A característica dela, assim como o cobra tem a característica dele, assim como o gêmeos, por exemplo, você olha, os gêmeos, eles têm a cabeça grande e a pele amarelada, todo mundo sabe. Então, até o final de agora, março, não se esqueçam, é uma exposição maravilhosa. Eu sou fã de grafite. Sim, agora na terra da garoa. Gente, a terra da garoa sempre traz musicais sensacionais. E agora tem uma bela sugestão de um show. Ana, terra da garoa, né? Sempre incrível. A terra da garoa entrou com tudo em São Paulo, tá revendo, revivendo os musicais, né? Com o nosso querido Tobias da Vai Vai. E Tobias, muito amigo desse cantor, que também é o meu amigo. Gilber, quem não conhece Gilber, né? Cantor, ator e radialista. Ele está comemorando 100 anos de nascimento da Edith Piaf. Então, esse show vai acontecer agora, no dia 25 de março, às 8 da noite, no Terra da Garoa. E vai ser um jantar e show temático. Vai ter o jantar francês. E Gilber vai recordar os grandes... Até tema de novela. Tema de novela. Olha só, Beto Rockefeller, que delícia, gente. É, o F como Femme, é como ele diz, né? Nas entrevistas dele, se eu não canto F como Femme, eu não fiz o meu show. Então, o Gilber foi reconhecido, começou sua carreira na Jovem Guarda. Aí, ele estourou nessa novela com esse tema do Luiz Gustavo, né? Que era Beto Rockefeller, que ele fazia esse papel. É, F como Femme. E vai cantar outros sucessos, como Nemequite Pá, Xi e etc. Aline, que também é muito pedido. Vocês sabem que Gilber também participou de algumas novelas. Como Esperança. Sim, várias. Esperança. A fábrica. Ele foi pai da Ana Paula Arósio, que ele sempre se orgulha de falar disso. A fábrica escravizada. Escravizada que está passando agora, na Fox Life, né? Eu estou assistindo porque eu gosto. Gosto muito de novela de época. E Gilber vai encantar todo mundo, como ele encanta, no rádio. Às sextas-feiras, ele tem o programa Chansom do Amor, da Bandeirantes. Então, vale a pena vocês irem nesse show. E acompanharem Avenida São João, 555, dia 25 do 3, às 20 horas. 20 horas. Perfeito. Gente, tem cinema também, um santo vizinho. Ô, Delícia, esse cinema eu também gosto. Você gosta do Bill Murray? Ah, acertou, Ana. Demais, demais. Então, o Bill Murray, ele entrou nesse clima aqui de um vizinho que é uma pessoa completamente esquisita, não se dá com ninguém, é bêbado, deve dinheiro para Deus e o mundo, detesta falar com as pessoas. E acontece que a Melissa McCarthy, que ela vai fazer o papel da Maggie, ela vai se mudar perto dele e tem um filhinho, o Vincent, que é o Jiden Lieberher. O que que acontece? Ela tá com falta de grana, devendo para todo mundo, mas ela precisa deixar o menino confortável. Quem que vai tomar conta do menino? Ah, não. Bill. Não é o vizinho. O vizinho, justamente ele. Então, até a metade do filme, ele apronta com o menino, é inconsequente, dá bronca e o pessoal ri muito. Só que o menino vai mostrar para toda a vizinhança que ele, na realidade, não é um velho beberrão. Ah, é? E aí que... Então, ele tem um lado bom? Tem um lado bom do filme, um lado bacana, que mostra que a pessoa, às vezes, atrás de um vício, não é uma pessoa ruim. Olha, boa, boa dica. Vale a pena os melhores cinemas aqui de São Paulo. Quando que entra? Já entrou. Já entrou? Acho bom vocês darem uma olhadinha, porque eu tô com vontade já de ir. Dica de cinema nosso da Ana Vittar. Gente, olha, lembrando a vocês que estão assistindo o programa Temperando Papo, Ana Vittar vem aqui todas as semanas, viu? Trazer dicas culturais para vocês que assistem o programa, só que aí vocês sabem, né? O bloco é curtinho, mas você pode sim encontrar mais dicas culturais na sua página, né, Ana? Na minha fanpage, Ana Vittar. Eu também no meu Instagram, se vocês quiserem me seguir, Ana Vittar Oficial. Ana Vittar Oficial. Oficial. Fácil, fácil, gente. Ana Vittar, agradeço a sua participação. Ai, Ari, eu que agradeço. Estava com saudade de vocês. Que bom que você melhorou, hein, menina? Ai, menina, ainda tô meia quebrada, mas eu tô firme. Não, mas tá firme aqui, firme e forte, viu? O importante é que já está andando, já está voltando as atividades, na verdade. Com certeza, não posso parar. Não pode, né? Não, não. Nem doente a gente pode ficar, né? Em breve vai ter novidades. Acho que eu vou voltar da aula. Ai, que delícia! Com certeza. Ai, Ana, só deixa um espacinho pra gente. Com certeza, você vai ser minha aluna. Tá bom? Ai, que delícia! Vamos lá, investir em arte, né? Não, verdade. Tô investindo no canto. Não é? É. A gente tem que se apromorar, né, sempre. Eu investi no canto durante muito tempo em coral. É, Ana, olha só que legal. Verdade. Viu, gente? A gente conversa aqui, ó. A gente conversa, tá vendo? Bate papo. É sala de casa, né, Ana? Mais uma vez, obrigada, viu? Aqui eu me sinto em casa mesmo. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Imagina, a gente vai pra um rápido intervalo. Já voltamos no Saia Daí, que tem mais temperando papo pra vocês. E eu já volto. E eu já volto.